Wilson, estou sentido, porque eu sei que a Viamar fechou, lacrou as portas na sexta-feira, é verdade? Lacramos. Rapaz, estou sentido, por quê, hein? Para precisar esse público para avaliar. Ah, então tem um bom motivo? Bom motivo. É mesmo? Bom motivo. Fala desse motivo. Esse motivo é o seguinte, esse final de semana, nós estamos preparando uma surpresa. Muito especial. Muito especial. É um tremendo preço, uma condição de pagamento excelente, uma super avaliação nos carros usados. Quer dizer, trouxe um usado como parte de pagamento zero quilômetro, tem uma avaliação especial. Eu vou pagar uma avaliação muito boa, mas um bônus de R$ 400. É mesmo, rapaz? R$ 400 de bônus? É a melhor avaliação do mercado. A melhor avaliação do mercado. Com certeza. E você tem toda a linha? Eu tenho o que você quiser. É mesmo? O Chevrolet que você quiser, na cor que você quiser, perua, blazer, silverado, vecta. Eu quero um preço para arrebentar a boca do balão. Você tem um preço especial? Tenho. Para arrebentar a boca do balão? Tenho. Só para a gente dar um exemplo. Um Corsa Sedan Super. Corsa Sedan Super. 1.0 por R$ 13.100 na pintura sólida. É verdade, engraçado. Melhor preço do Brasil. É mesmo, rapaz? Oh, louco. R$ 13.100. E aceita carta de crédito? Todas. Troca com troco? Troca com troco. E tem o bônus ainda. Se trouxe um usado como parte de pagamento desse carro, tem bônus de R$ 400. Com certeza. E um detalhe. Vai ser atendido por uma equipe fantástica, aquela equipe ali, ó. Aquela equipe que está segurando o novo Astro da Via Mar. Que é esse carro maravilhoso. Pode tirar, pessoal. Tira. Olha que carro maravilhoso. Na semana passada eu não mostrei, mas agora eu mostro. Vai mostrar. Fala, Graçato, um pouquinho desse carro. Trata-se do novo Astro da GM. Com o novo Astro da Via Mar. 100% nacional. Um veículo montado aqui em São Caetano do Sul. Esse é o Astro, o esperado Astro. Esse é o esperado Astro. Ele vem de linha com o quê? É um super compacto. Não confunda com importado, por favor, quando vem na rua. As linhas desse carro. Dá só uma olhada nas linhas desse carro. Dá uma olhada aí dentro. Olha só que conforto que você vai ter. A concorrência está tremendo. Está tremendo? É mesmo? Com certeza. A concorrência está tremendo? Veja bem, é um compacto desse. É. Hidráulica de série. Com conjunto elétrico de série. De série. Com ar-condicionado também de série. Também de série. Rodas em liga leve também de série. É. Tá? E tem um detalhe. Embreagem hidráulica também. Como é que é a embreagem hidráulica? Embreagem hidráulica você tem uma precisão muito maior para poder fazer a mudança de marchas. Não corre o risco do escape das marchas. Não escapa as marchas? Aqui não escapa a marcha. Que carro lindo. Até quem se acha ruim para dirigir, vai dirigir muito bem o carro. Então o carro foi lançado. Foi. Está fazendo esse sucesso, um enorme sucesso. E o preço? Fala o preço dele. Exatamente. O preço é o melhor do Brasil. Pode vir para ver a marca que você vai ver. E essa equipe especial para dar o melhor atendimento para você. Tá? Então vem para cá, engraçado. Para a gente falar aqui de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h. Domingo das 9h às 17h. Avenida Caminho do Mar, 2227 em Rude Ramos. Wilson, telefone. 455-8100. E na Vila Prudente, Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangamelo. 4001, telefone engraçado. 6100-6100. Não pode perder tempo. Pessoal, chama o pessoal para vir. Pia Mar, não perde.